Nas últimas semanas, o mundo virou de cabeça para baixo. Contudo, é nos momentos de incertezas que devemos nos unir e apoiar quem está próximo. Quando necessário, faça suas compras nos estabelecimentos da sua região. Precisamos cuidar da nossa saúde e também dos negócios que geram empregos e que movimentam a economia local. CDL de Florianópolis. Unidos numa única direção. CDL de Florianópolis.